Muito bem, queridas amigas, queridos amigos, estamos aqui para mais uma live onde vamos falar sobre yoga e ayurveda, como que eu posso implementar o yoga e o ayurveda no nosso dia a dia. Hoje eu tenho um convidado muito especial que vai falar sobre yoga, um professor de yoga, Caio Correia, uma pessoa que está trabalhando pelo yoga já faz uns bons anos, eu vou pedir para ele contar um pouco da história dele, da trajetória dele e eu vou pedir principalmente para ele falar como que é o yoga no dia a dia das pessoas comuns, no dia a dia das pessoas que vivem uma vida normal, que não estão morando nos altos do Himalaia, numa caverna, como que é? Então, hoje eu tenho esse convidado bem especial, aproveitem o conhecimento do Caio, do Yoga Laia, ele tem bastante informação boa, de conteúdo fino para trazer para vocês. É tão bom quando a gente pode conversar com pessoas que têm uma experiência prática, teórica, que praticam o que falam. Então, hoje é essa live que a gente tem essa honra de ter. Vou trazer o Caio aqui para dentro. Vamos ver, vamos ver. Fala, Andréas. Saudações, querido. Tudo bem? Que honra estar aqui. Um prazer enorme, bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Você me ouviu bem? Te escuto bem, te vejo bem, está ótima a imagem. Maravilha. E aí, conta um pouquinho de você, para quem ainda não te conhece aqui do canal, sua trajetória, o que você faz. Maravilha. Bom, primeiro, como o Andréas já disse, meu nome é Caio Corrêa, eu sou professor de yoga e idealizador do Yoga Laia, que é minha escola de yoga em parceria com o Vida Veda. Não sei se você ou a maioria das pessoas aqui sabe, mas o Matheus do Vida Veda é meu sócio no Yoga Laia e a gente bolou essa escola juntos, né? E aí a gente vem trazendo, a ideia da escola é trazer uma perspectiva do yoga clássico, ou seja, o yoga baseado nos textos clássicos. E qual é a minha ideia aqui? Eu já vou contar um pouquinho sobre mim, mas só explicando um pouquinho por que eu montei a escola, né? Hoje em dia eu vejo que realmente o yoga está indo para um lugar muito novo, o que eu acho ótimo. Eu considero que todo conhecimento é vivo e ele tem que ser e eu acho que é muito importante a gente ir acrescentando conhecimentos que são atuais e que têm a ver com o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo, principalmente falando de yoga, assim como o Ayurveda, por exemplo, que são conhecimentos milenares, né? É muito importante a gente ter boas referências, ter referências da tradição, né? Quando esse conhecimento é um conhecimento tradicional e ancestral, é muito importante que alguém, pelo menos, se preocupe em não deixar essa ancestralidade, essa tradição morrer, né? Hoje em dia o yoga está virando uma prática de bem-estar, um yoga anatômico, né? Que é quase um exercício físico e a gente meio que vem perdendo, há muito tempo já, né? Esse conceito do yoga como uma pedagogia para te levar para um estado de ausência de conflito e libertação dos condicionamentos, que é isso que os textos trazem, né? Então o meu texto, o texto que eu resolvi me especializar e é a minha grande paixão assim, né? Dentro do yoga, é um texto chamado Yoga Sutra de Patanjali, que é um texto considerado o texto clássico do yoga e que fala muito do funcionamento da mente, né? E também propõe uma pedagogia de como você sai do lugar onde você está para você ir para esse lugar de ausência de conflito e liberdade dos seus condicionamentos, né? Então, basicamente, o yoga, como eu entendo, ele tem essa proposta, né? Esse caminho a ser seguido. Então não é só uma prática para gerar um bem-estar agora. É uma prática para te tirar de um ponto em que você fica vulnerável aos seus impulsos, aos seus estímulos, aos seus desejos, medos, apegos, etc., para você ir para um lugar de clareza, né? Então acho que é basicamente por aí. Bom, como eu estava falando, né? Eu sou, meu nome é Caio e eu venho de uma história da música, né? Então a maior parte da minha vida eu fui músico. Durante 15 anos eu tive uma banda, viajei o Brasil inteiro. Eu tive banda durante 15 anos da minha vida, né? De 2000 até 2015 essa banda foi o meu ganha-pão, a minha vida, tudo que eu tinha, né? Era uma banda que se chamava Scratcho e dentro desse movimento eu sempre tive, desde pequeno, assim, uma coisa, uma fagulha dentro de mim sobre yoga que eu não sabia o que era. Mas eu lembro que quando eu era pequeno eu fazia algumas brincadeiras. Eu, por exemplo, nasci fazendo naulicria. Acredito que você sabe o que é, né? Que é uma rotação das musculaturas do reto abdominal, né? Eu nasci fazendo isso e eu tinha uma tia, né? Que ela falava assim, isso aí é yoga, hein? Isso aí é yoga. E eu nasci com esse troço, eu cresci com esse troço na cabeça sem saber muito bem o que era. Mas eu sempre tive realmente essa fagulha dentro de mim. Só que durante a época da banda eu não via espaço pra aprender o yoga como eu sabia que eu queria, né? Como eu entendia que dentro de mim o yoga tinha esse pulsar. E aí, por exemplo, eu cheguei a ter uma namorada, né? Uma esposa, na verdade, a gente foi casado, que ela praticava yoga. E eu sempre tive aquele interesse, só que eu pensava, cara, não tô no momento. Não tô no momento certo. Porque a música me tomava todo o meu tempo, a minha dedicação. Era um estilo de vida completamente bagunçado, né? Dormia mal, comia mal, tava cada dia em um lugar. Não sabia nem qual era o meu nome direito, às vezes. E aí, por causa disso, eu sempre esperei abrir esse espaço na minha vida, né? E aí, em 2015, né? Quando a banda acabou, assim, a gente parou as nossas atividades. A banda nem chegou a acabar, literalmente, mas a gente parou as atividades. Aí, eu comecei a falar, é agora. E o interessante, né? Talvez que é diferente do caminho de muitas pessoas dentro do yoga, é que eu comecei lendo. O meu irmão é filósofo, né? É doutor em filosofia. E lá em casa, tinham sempre muitos livros, né? Mas a família sempre leu muito. E, por exemplo, lá tinha a Gita, tinha um livro sobre Kundalini, que tá até aqui, ó. Tinha esse livro aqui, que era um livro de Kundalini, né? E aí, eu comecei a ler vários livros, a ler o Yoga Sutra, só que sem ter nem ideia do que eu tava lendo. Eu fui lendo, não fui entendendo muita coisa, mas algumas coisas foram entrando na minha cabeça, até uma hora que eu cheguei pra uma amiga minha e falei, olha, eu quero começar a estudar yoga, a praticar yoga, o que você me indica? E ela me deu mais, tipo, 18 livros, assim, ó. Ela me deu mais, muito, me deu um calhamaço, assim. E eu fui lendo, 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 lendo. Isso tudo antes de fazer a minha primeira prática de asana, né? Então, quando eu fui fazer a minha primeira prática de asana, eu já tinha uma noção, por mais que distorcida, né? De que o yoga não era uma prática física, né? Que muitas das pessoas, né? Que não têm um aprofundamento mínimo sobre yoga, consideram que é, né? Por exemplo, se for perguntar pro meu pai o que é yoga, ele acha que é um alongamento meio esquisito, né? E... E eu tinha já essa noção que não era. E quando eu fui procurar escolas pra começar uma prática de asana mesmo, que era o que eu entendia que era o mais importante, né? Porque era o que eu ouvia. Eu fui pulando de escola em escola. Porque eu ia nas escolas, eu via uma prática que era muito rasa e muito física só. E eu pensava, não era isso. Não é isso. Não é isso. E aí eu fui pulando de muitas escolas, assim. Cheguei a fazer várias formações, até que o Matheus, né? Do Vida Veda, ele me apresentou o Diego Cury. E nessa época eu já tinha feito a minha primeira formação, eu já dava aula de yoga. Mas aí eu conheci o Diego, que ele é dessa linhagem de professores, da qual eu faço parte hoje em dia, com muita honra, que é a linhagem de professores de Krishna Macharya. Então aqui já vale um lance que é interessante de ser falado, né? Hoje em dia, muito se fala de yoga sobre os métodos, ou os estilos de yoga, né? Tanto que quando eu falar, eu sou professor de yoga, a pessoa pergunta, de que tipo? E eu falo, isso é muito moderno, né? Dentro da minha linhagem de professores, não tem essa ideia de tipo de yoga. Porque a gente entende que o yoga, como eu falei no começo, é algo para te diminuir o sofrimento, te levar para um estado de ausência de conflitos, trazer um pouco mais de clareza. E para que eu possa fazer isso honrando a particularidade de cada um, eu não tenho que seguir um método. Eu tenho que ver como é que aquela pessoa está se sentindo naquela hora, identificar onde ela está e para onde ela quer ir, e usar as ferramentas para tirar a pessoa do ponto onde ela está para ir para o ponto onde ela quer ir, né? E os métodos... Eu tenho uma pergunta... Calma aí, eu queria só te interromper um pouco, porque eu tenho uma pergunta assim, que está aqui dentro, eu não estou conseguindo conter essa pergunta. Qual era a sua posição na banda? Por que você passou pela banda e não falou o que você fazia, cara? Boa! Para nós que tocamos, que estudamos músicos, o que você tocava nessa banda? Você cantava? Boa, sim. Então, eu era contrabaixista de formação, a minha formação é de contrabaixo, eu comecei a tocar o contrabaixo com 12 anos de idade, então já tem 25 anos aí que eu toco contrabaixo. E na época eu era... Na banda todos cantam, né? Então, cada um compõe, escreve e canta músicas diferentes. Então, na banda todos tinham o papel de cantor, então eu também sou cantor. Que legal! Dá para escutar? Dá super! A gente teve uma banda que realmente rodou o Brasil inteiro, chegou a ter a música sétima, a música mais focada do Brasil. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem em tudo. Se você procurar por escracho, você vai achar, certamente. Que legal! Que legal saber disso! Olha lá, mais um ponto de união, né? De yoga aqui. Exatamente. Tenho só... Eu queria fazer um parênteses, né? Antes de você... Eu quero terminar o... Quero escutar o final dessa história, assim. Mas tem um ponto que eu perguntei o que você tocava, que eu sinto que a música... Às vezes as pessoas não relacionam muito, né? Mas a música é um lugar de muito yoga, né? De muito ayurveda. O ritmo da vida... Porque hoje eu vejo assim, aonde que as pessoas estão adoecendo? No ritmo da vida, né? As pessoas perderam o ritmo da vida. Não estão mais conectadas com o sol, com a lua, com o amanhecer, com o ritmo da respiração, com o ritmo de um batimento cardíaco adequado. E eu vejo que as pessoas estão muito fora da música também. As pessoas não tocam, mas não estudam música na escola, né? Isso não faz mais parte. Então, quando alguém fala, não, eu tocava, eu era músico, eu falo, ah, que legal, né? Porque tem ritmo aí dentro. Tem. E o ritmo, fora do ritmo, a gente adoece, né? Isso é uma das coisas que a gente mais estuda no Ayurveda, assim. Vida é movimento. E a gente precisa entender qual é o ritmo desse movimento. Você falou de música, eu falei, olha, que legal. Um professor de yoga musicista. Isso é incrível, né? Sim. Tem uma coisa que é muito interessante nisso, André, que tem um amigo meu que é músico, um dos meus melhores amigos, assim, um grande guitarrista. E ele, um dia, ele chegou pra mim, recentemente até, a gente estava aqui em casa, tocando um piano e tal, e aí ele falou pra mim, você já percebeu, Caio, que o músico, ele controla a energia do local? Porque, imagina, quando está tocando uma música, aquela música vibra em todas as celas daquele local, ou seja, eu e tudo que está em volta de mim. E o músico é um manipulador de energia, assim como o yoga, assim como o praticante de yoga, que ele está o tempo inteiro manipulando energia, buscando essa compreensão dos caminhos energéticos, do que está acontecendo dentro, em como eu posso sentir do sutil ao bruto, né? Da emoção, intelecto, corpo. Tudo isso tem muito a ver. Então, realmente, a música e o yoga tem uma coisa muito importante, né? Só um parêntese aqui, porque eu acho que cabe ser falado. Existem duas abordagens mais clássicas, assim, do yoga, né? Tem o que a gente chama de prana samyama na yoga e tem o que a gente chama de bhavana yoga, né? São duas abordagens diferentes. Prana samyama na yoga são as metodologias, né? São as práticas de yoga, o entendimento sobre o yoga, que visa a manipulação do prana, né? Samyama é quando você vai fundo nessa investigação. Então, você vai fundo na investigação do prana. E essa abordagem de prana samyama na yoga, ela é regida por quatro movimentos. O primeiro deles é mantra yoga, aí depois rata yoga, laia yoga e rádia yoga, né? Então, começa com mantra yoga. Por quê? Qual é a ideia, né? Normalmente, quando a gente está querendo fazer esse movimento do yoga, a gente tem uma mente dispersa. Uma mente que está muito agitada, muito para fora, muito bagunçada, né? E o mantra yoga, né? Ou seja, essa coisa de você vocalizar, de você se concentrar numa direção, de você cantar, isso vai afinando a sua qualidade mental, vai te trazendo um pouco mais de foco, é como se fosse afunilando, né? A sua atenção, para que você esteja num caminho mais concentrado, mais atento, para aí você fazer os movimentos de purificação, que é o que o Hatha Yoga propõe. Então, dentro da abordagem clássica do yoga mesmo, você vai ver que o mantra, perdão, a música, ela está desde o começo, né? Não necessariamente mantra e música é a mesma coisa, mas dentro desse sentido da vibração, da sintonia, da sintonização, da harmonia que você causa, do direcionamento focal que toca no coração, tudo isso é absolutamente ligado, né? O próprio Yoga Sutra de Patanj, a primeira técnica que ele menciona é mantra, né? Quando ele fala que para você se aproximar de Ishvara, o mantra, o japa, né? O mantra repetido, ele é uma grande ferramenta para isso. Então, a música está em tudo. Eu, para mim, quando eu vou estudar, eu uso muito essa técnica. Em alguns momentos da vida, eu usei o mantra, assim, né? Para me concentrar, mas muitas vezes eu ponho o fone de ouvido, porque tem que pensar também, que é um dos temas que eu quero falar com você, que a gente vive uma vida mundana, normal, né? Pelo menos eu aqui, né? Agora, 30 segundos antes da gente começar a nossa live, eu estava tirando meu filho pequeno, ó. Mano, cara, vou trabalhar um pouquinho, daqui a pouco talvez ele vai invadir aqui. Então, a gente está nesse caos, assim, só que em algum momento a gente precisa fazer uma concentração, sustentação. E eu uso muito essa técnica, por exemplo, eu ponho um fone, fico prestando absolutamente atenção na música. Antes de começar a estudar, eu faço isso para estudar. Eu escuto uma, duas músicas, ritmo, melodia, aí a mente vai se focando. Aí eu tiro o fone, pronto, agora eu consigo estudar. Aí eu fico estudando, né? Consegui estudar de uma forma de qualidade, com foco. Mas é interessante isso como o ritmo, o som, muitas vezes o mantra, pode ser essa ponte para um lugar de bagunça da mente, né? De um desfoco para um foco. E é lindo, né? Utilizar o som. É uma terapia incrível. E tem um aspecto também ritualístico, né, Andrés? Por exemplo, dentro da minha linhagem, sempre que a gente vai começar uma aula, principalmente uma aula teórica, que exige uma atividade mental bem mais atenta, a gente sempre começa com um mantra, com um mantra védico, né? Ou com a evocação a Patanjali, quando eu vou fazer um estudo de Patanjali. A evocação a minha linhagem de professores, quando eu vou fazer um estudo teórico qualquer. Tem uma evocação aviaça da Bhagavad Gita, quando a gente vai fazer um estudo da Gita, né? Então a gente sempre começa, fecha os olhos, canta, e isso traz a mente para aquele momento presente, sintoniza todo mundo, e a gente fica um pouquinho mais presente, né? E eu sinto, assim como você, né? Eu sinto que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Impressionante. Que legal. Que legal. E aí, bom, só porque eu não queria te interromper, eu não queria acordar. Aí você fundou o Yoga Laia, junto com o Matheus. Isso. E hoje você tem essa escola. Isso. E aí o meu objetivo, né? Desde que eu encontrei o meu professor, que é o Diego Cury, que ele tem esse olhar muito profundo dos textos, e ele traz essa linhagem de Krishna Machary, né? Krishna Machary foi um grande figura da renascença do yoga, dessa popularização do yoga. Eu vi essa necessidade, né? Como eu comecei a aprender isso com o Diego, né? O aprofundamento nos textos. O yoga é sempre referenciado, que eu acho que é uma grande coisa que falta hoje, né? Que no Ayurveda isso é muito valorizado também, assim como no yoga também era, mas tá se perdendo do tipo. Tem uma informação. Cadê essa informação? Não basta eu simplesmente falar, ah, porque é assim. É assim aonde? Tá onde? Porque yoga não é uma coisa só, né? Então, se você começa a falar que isso é assim, começam a criar dogmas. Ao invés da gente entender, olha, segundo o estudioso tal, segundo o pesquisador tal, o professor tal, ele diz isso. Segundo o outro, ele diz aquilo. Você experimenta aí, né? Então, eu senti muito a necessidade de criar uma escola que tenha essa abordagem clássica, por mais que eu entenda que o nosso movimento aqui é um movimento de integração, né? Um movimento de justamente pegar esse conhecimento mais antigo e clássico e trazer junto e integrar com o conhecimento atual que a gente vem vendo, né? Mas muitas pessoas, quando eu falo que sou do yoga clássico, as pessoas acham que eu tenho uma mente dura, ortodoxa, né? E que não é isso. Só que eu realmente tento sempre referenciar o conhecimento que eu passo pra frente. Eu falo, ó, isso aqui tá no capítulo tal, no sutra tal, ou no esloka tal. Ou então eu deixo claro, ó, isso é a minha opinião e a minha experiência. Porque aí a gente é mais honesto, com o aluno, né? O que eu acho que acontece muito é assim, esse é o certo, esse é o correto, o correto é aquele lá ou errado. Sem dizer nenhum porquê, e segundo quem, quem que disse isso, né? E aí a gente começa a criar um sistema de crença e não de estudo, né? De auto-observação e autoconhecimento que o yoga propõe. É, é muito lindo isso que você tá trazendo. Tem uma maturidade muito grande, né? Obrigado. Eu sinto que eu... Eu sinto que hoje a gente tem, como você, né? Professores muito maduros, assim, no sentido de muito... Muito éticos, né? Não falar isso, tá no texto, isso sou eu que acho. Exato. E tá tudo bem eu achar. E isso eu discordo do texto. Exato. Isso eu concordo. Ou isso você experimenta. Quando eu comecei a estudar a Ayurveda, eu comecei em 2008. Eu comecei, entrei de cabeça, enfim, toda uma história muito intensa, assim, com a Ayurveda, que eu entrei, já comecei a trabalhar, dar aula. E era uma época que os professores de yoga, isso nem faz tanto tempo, né? A gente tá falando, desde 14 anos, um pouco menos, um pouco mais, os professores, eles eram muito radicais. Gente, eu peguei uma época de professores, assim, que hoje são os amores, né? Que amadureceram, mas, assim, que era a galera que chutava os alunos pra fazer o Asana direito, sabe? No Ashtanga, assim, professores muito queridos, mas, assim, eu tenho pacientes que falaram, tal professor me massacrou na sala de aula, porque era, tinha que fazer, subia em cima, ajustes violentos, né? Sim, sim. Como que não, tem que ser assim. E hoje eu escuto você falando, eu falo, nossa, que bonito, né? A gente tem essa maturidade de falar, experimenta, no texto é assim, talvez pra vocês não seja bom. É lindo isso, né? Porque eu vejo, assim, tem textos que são perfeitos, na Ayurveda, por exemplo, né? Como o Chara, que aí o Sushuruta, e eles discordam de coisas. Exato. Eles discordam, eles falam dos Doshas, tem coisas que eles diferem, ou linhas muito bonitas, como o Silya Yoga, falam coisas diferentes de Vata, Pita e Kafa do que no Ayurveda clássico. Quem somos nós pra não discordar, né? Pra não ter discordância e não assumir isso? Olha, isso eu acho que é diferente. Eu sou. Ou isso eu acho que é assim. Isso é diferente, né? O meu professor, ele fala uma coisa que eu sempre achei muito linda, eu gosto sempre de passar pra frente, que é, porque dentro do Yoga, dentro das tradições védicas, de maneira geral, ou seja, as tradições que vêm dos Vedas, existe uma importância muito grande dessa relação mestre-discípulo, professor e aluno. E realmente é uma relação importante, né? Só que o meu professor, ele sempre fala, você realmente não deve muito questionar o papel do professor, mas a informação que chega pra você, sempre. A informação você deve questionar, você não precisa ficar questionando o professor, você está errado, porque eu vi errado, né? Porque ele tem um caminho dele, mas você questionar a sua informação e manter uma troca, como o Andrés falou, honesta, a partir, olha, eu experimentando senti outra coisa, porque senão a gente começa a entrar num sistema de dogmas, de verdades absolutas, o que eu acho que o Ayurveda e o Yoga não tem nem um pouco esse viés, né? Pelo contrário, o Yoga, eu sempre falo que é um movimento, como muito se diz, uma palavra que fica até meio batida, que é o autoconhecimento, mas aqui é exatamente isso, né? É um movimento de autoconhecimento e o que eu mais vejo é as pessoas dentro do Yoga se tornando cada vez mais todo mundo igual, veste a mesma roupa, compre o mesmo tapetinho, faz a mesma prática, canta o mesmo, isso, na minha visão, é o oposto de autoconhecimento, você está cada vez mais se conhecendo menos para parecer com o outro, o que está tudo bem no começo, porque a gente é um bicho que precisa fazer parte de um grupo, né? Então, a gente faz movimentos para sentir o pertencimento, né? Mas dentro do Yoga, a nossa proposta é justamente oposta, é experimenta, você sentiu? Se não sentiu, está tudo bem, né? E vamos ver o que você sente, por quê, qual é o caminho, o que você faz, o que você não faz, né? E o Yoga está se tornando essa coisa muito pasteurizada, né? Ou seja, muito igual que as pessoas aplicam as mesmas técnicas e se elas não sentirem as mesmas coisas, é como se elas estivessem erradas, né? Só que o Yoga, da forma como eu aprendo, da forma como está, de fato, descrita nos textos, né? É algo absolutamente individual, né? Por exemplo, o Patanj, ele traz isso no Sutra 6 do terceiro capítulo, o conceito de Vini Yoga, né? Ele fala Tassya Bhumishu, Vini Yoga Ha. Então ele fala que Yoga é você honrar o seu nível, o seu ponto, a sua camada e que é diferente da minha. Então eu trago um ponto e você experimenta e vem em você, né? O Hatha Yoga para Deepika, que é um outro texto muito conhecido também de técnicas, não é de técnicas, mas é de Hatha Yoga tradicional, ele fala o tempo inteiro Yatna Shakti. Yatna Shakti é segundo a sua capacidade, segundo o seu momento, segundo o seu estágio, né? E não segundo o estágio que o outro está mandando você fazer. E aí a gente vem perdendo um pouco essa auto-observação para que você vá parecer com algo de fora. Então hoje em dia o Yoga se tornou algo que eu quero fazer a técnica, porque eu quero postar no Instagram. E isso vai dificultando um pouquinho o nosso trabalho, né? Mas eu até gosto porque eu gosto de um trabalho mais difícil, assim. Dificultando bastante, né? O trabalho. Exato. Você traz um sofrimento, né? Essa comparação traz um sofrimento terrível. Exatamente. Eu sinto que grande parte do meu trabalho hoje no consultório é conscientizar a pessoa do nível que ela está, onde ela está. Assim, olha, que legal, você chegou até aqui. Lindo. Sabe? Vamos dar um beijinho no ombro, assim, te dar os parabéns e continuar. Ah, mas eu ainda tomo Coca-Cola. Cara, péssimo tomar Coca-Cola. Vamos tirar, mas com carinho. Exato. Vamos tirar perto essa Coca-Cola. Claro, não queremos, mas assim, olha onde você chegou. O simples fato da pessoa estar numa consulta de Ayurveda, cara, que legal. É revolucionário, né? Que lindo. Eu não sei por que que eu estou com esses efeitos aqui. Mas tem tudo a ver. Eu achei que tudo a ver. Olha que lindo. Aí saíram fogos. Fogos de artifício. E aí eu queria te perguntar, assim, porque no meu caminho, né, eu trabalho com Ayurveda há muitos anos, mas estudei muito yoga, assim, fiz formação de yoga, sempre me acompanhou. E o meu professor, atualmente, o meu professor que eu encontrei em um caminho de yoga que fez muito sentido no Sida Yoga, Chiris Sartis, Sumanan, ele abriu uma coisa pra mim que é, assim, que foi lindo, que ele falou, olha, vocês são householders. Householders, vocês cuidam de casa. Vocês são pessoas de família. não confundam com um yogi que dedica a vida pro yoga. Isso foi uma libertação, porque eu tava, assim, num ímpeto, não, né? Yogi, né? Agora eu tô nesse caminho, vamos lá. Aí a hora que ele falou, eu falei, uff, thanks, Sumanan, very much, this was wonderful, like, sabe, liberation, assim, nossa, que bom, eu sou um homem de família, né? Eu tenho aqui, minha criança, minha esposa. Então, eu queria, assim, que você falasse um pouco como professor, o que que uma pessoa comum, como eu, um householder, que não se dedica ao yoga, o que que você sugere do yoga pra essa pessoa? Assim, vamos praticar yoga? Vamos. O que que não pode faltar na sua vida, sem exagerar, sem achar que você vai virar o... Claro. ...Krishnamacharya. Perfeito. Perfeito. Obrigado pela pergunta, porque ela é realmente muito pertinente pra isso tudo aqui que a gente faz, né? Realmente, é muito importante a gente entender, por isso que eu acho fundamental o trabalho de resgatar a tradição, pra gente entender de onde vem, né? Então, esses textos, como os textos de Hatha Yoga, eles são direcionados pra Hatha Yogis, que são pessoas com uma característica específica, né? Tanto que os textos de Hatha Yoga, eles começam descrevendo quais são as qualidades e direcionamentos do praticante, né? Então, por exemplo, várias das técnicas dos asanas, dos pranayama, ou seja, asanas, as posturas, pranayama, as técnicas respiratórias, os krias, as atividades de limpeza, né? Ele tá direcionando, ele tá especificando pra quem que são essas técnicas. E ele diz, o praticante de Hatha Yoga, ele se isola da família, ele se isola da sociedade, ele abandona os amigos, ele abandona a religião, ele abandona o trabalho e vai se dedicar exclusivamente pra isso. É pra essa pessoa que essas técnicas são. Exato. Então, assim, não pra nós. Eu não quero com minha família, com as pessoas que eu moro, que eu amo, que eu compartilho, que eu quero continuar aqui, né? Então, eu tenho muita clareza que muitas daquelas técnicas não são pra mim, né? Então, por exemplo, eu vejo as técnicas de cria, né? Cria são as atividades de limpeza, de purificação, né? Dentro do Hatha Yoga pra Deepika ele chama de Shatkarma, né? São as atividades de limpeza, né? São técnicas muito intensas pra você limpar o corpo, purificar o corpo. Só que hoje em dia a gente vive numa ideia do yoga que é, tenho que purificar, tenho que purificar o corpo. Aí a pessoa faz o Jalamete todo dia, aí a pessoa quer fazer na aula e cria todo dia. Aí a pessoa quer fazer um monte de técnicas pra purificação sem entender pra quem que são essas técnicas. Vou dar um exemplo meu. Por exemplo, na primeira escola que eu fiz aula, também era uma escola muito dura, assim, né? Eles estimulavam muito essa prática de na aula e cria, que é uma rotação da musculatura abdominal, né? Pra uma limpeza do intestino. E eu te falei, né? Eu nasci sabendo com essa coordenação motora. Porque nada mais é do que uma coordenação motora, né? E quando os professores me viram e viram que eu sabia fazer aquilo bem, eles falavam, Ah, Caio, então você vai fazer isso. E eu entrei numa de começar a fazer muito na aula, né? Então, sempre que eu acordava, eu fazia, eu exalava, com os pulmões vazios, eu fazia 100 ciclos de na aula. Aí depois, eles começaram pra eu fazer 10 ciclos de 100. Então, teve uma época da minha vida que eu fazia mil naules todo dia. Nossa! Isso soltou o meu intestino a ponto de, durante anos, eu até hoje ainda tô regulando isso, pra você ter noção do impacto que essas coisas têm quando mal passadas. E normalmente, elas são mal passadas, né? Eu fiquei, durante anos, indo ao banheiro, assim, né? Evacuar, mais de 6 vezes por dia. Uau! Porque o meu intestino se desregulou completamente por causa de uma execução de técnicas que não era pra mim. Eu, por exemplo, sempre tive um intestino mais solto. Então, eu era uma pessoa que não deveria fazer na olecria. Porque eu não preciso, eu não tenho que soltar mais o que já é solto, né? Eu tenho que segurar um pouco, né? Mesma coisa, a purificação das narinas, né? O dialamete, que é, não tenho, tô sem o loto aqui, né? Que é quando você bota água salinizada por um lado, ela sai do outro e você limpa as mucosas nasais, né? Você justamente tira o muco da mucosa. Só que a mucosa precisa de muco. E as pessoas, hoje em dia, no yoga entrou, muita gente tem essa onda de que não, tem que fazer dialamete todo dia pra você limpar as vias aéreas pra fazer pranayama. A pessoa nem faz pranayama direito, mas o dialamete ela faz. E aí aquilo, ela limpa as mucosas, aí o corpo faz o quê? Faz mais muco. É que nem tirar cera do ouvido, né? Você tira cera, o corpo faz mais cera. Quando você fica tirando muco das vias aéreas, o corpo produz mais muco. Ao invés de você estar se limpando, você está piorando a sua condição por causa de uma técnica que foi passada pra qualquer um quando ela não deveria ser pra qualquer um. Ela deveria ser específico pra quem precisa no momento que precisa, né? Então, por exemplo, os praticantes de Hatha Yoga, que eles se isolavam da sociedade, da família, iam morar isolados numa caverna, numa casinha, tem escrito nos teintos, inclusive, como a casinha deve ser construída, né? Sem nenhuma imagem, sem adoração. Hoje em dia, a gente vai nas salas de yoga, tem câmera filmando, tem um monte de figura, tem um monte de coisa, tudo colorido, né? E só pra gente entender como é diferente, eu não tô falando que tá errado, né? Hoje tá tudo certo, mas como é diferente o objetivo daquilo. E essas pessoas, imagina, o cara tá lá sozinho na montanha, às vezes um dia ele come um troço ruim, ele tem que ter uma ferramenta pra ele se limpar. Mas a gente, hoje em dia, tem médico, tem remédio, tem um monte de coisa pra você se curar de uma forma muito mais tranquila, às vezes, né? E muitas das técnicas do yoga, das posturas do yoga, dos respiratórios do yoga, seguem o mesmo caminho, né? Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas fazendo práticas porque elas querem realizar os asanas entre muitas aspas aqui, avançados, né? Os asanas que são meio circenses, que são mais escalafobéticos, coisa assim, né? E aí é interessante a gente interpretar, dentro da minha linhagem de professores, Krishnamacharya, segundo o texto de Natamuni, um texto chamado Yogaracharya, então essa ideia não vem de Krishnamacharya, ele só resgatou isso, existem algumas abordagens de prática, né? Existe o que a gente... Vou falar sobre elas um pouquinho, tá? Só pra gente entender qual é a ideia e pra que a gente entenda como é que a gente bota em prática na nossa vida, no dia a dia. Primeiro, a gente tem o que a gente chama de Shrishthikrama. Então, Shrishthikrama é uma prática pra jovens e crianças. Então, a pessoa quando tá iniciando no caminho do Yoga, dentro da tradição começava ainda criança, é uma pessoa, é uma jovem, criança, que não tem uma boa qualidade mental, né? Então, como é que eu faço pra essa criança, esse jovem, fixar a mente no presente? bota esse moleque aí, essa menina aí, pra fazer um monte de malabarismo. Porque quando o moleque tá de ponta cabeça, com o pé na cabeça, todo retorcido, ele vai estar presente. Porque se ele der um mole, ele vai sair do presente, né? Ele vai cair, ele vai se desfazer, pode até se machucar. Então, uma das ferramentas usadas pra jovens e crianças pra fazerem, pra trazerem a mente pro momento presente, eram esses asanas muito difíceis, né? E isso, por exemplo, o Patabi Joes, que foi o sistematizador do Ashtanga Yoga, ele estudou com o Krishnamacharya nessa época, que ele era jovem, um jovem, um adolescente, né? E ele pegou essa prática que era pra crianças e começou a ensinar pra qualquer um, né? Então, assim... E muitas vezes estão sem foco também, né? Total, porque a qualidade do adulto é outra, ele precisa de outra coisa. A criança vai fazer aquilo com um corpo móvel, um corpo que não tá completamente formado, então ele aguenta essa mobilidade de articulação muito louca, né? Mas o corpo adulto, não. E hoje em dia, eu vejo um monte de pessoas fazendo Ashtanga aí muito forte, sendo que aquilo não é direcionado pra adultos, pelo menos dentro da tradição, né? Hoje em dia, você pode fazer o que você quiser, não tô falando que você não possa fazer o seu Ashtanga Yoga, só que entende que ele veio de uma prática que era direcionada pra crianças e jovens. Então, na primeira fase da vida. Segunda fase da vida, uma fase que já é um jovem adulto ali, vinte e pouquinhos anos, a pessoa já não tem mais aquele corpo infantil, em formação, mas ao mesmo tempo, ela precisa de um certo refinamento. Então, a segunda forma de praticar os Asanas é o que a gente chama de Rakshanakrama, que já é essa prática de mais refinamento, que foi a Yengar, por exemplo, ele estudou com Krishnamacharya nessa época. Olha como é que é interessante quando a gente entende a história, né? A Yengar estudou essa parte que é mais de refinamento. Olha, se você botar o pé assim, qual é a diferença de quando você bota o pé assim? Olha a diferença de sensação. Entende essa sensação do alinhamento clássico, né? Mas é só como uma ideia, não é que é o correto ou o melhor. É só. Entende essa ideia aqui pra você ter um refinamento da técnica pra que você, na hora de escolher as suas técnicas no dia a dia, tenha mais referências. A Yengar, que é o grande personagem aí do yoga, do alinhamento, do uso dos props, dos acessórios, né? Que busca essa ideia do alinhamento perfeito. Ele estudou com Krishnamacharya nessa época. E também, de novo, começa a passar essa ideia de Irakishanakrama pra todas as pessoas. Sendo que aqui, segundo essa tradição do Yoga Naha, ele deixa claro que é um momento da vida, né? E aí, depois, a terceira fase da vida, que é a que nós estamos, é o que a gente chama de Shikshanakrama. que é, agora eu sou, tenho família, né? O Andrés, por exemplo, tem filho pra criar, eu não tenho filho ainda, um dia eu espero ter, mas assim, você tem uma vida muito louca aí. Tem que pagar boleto, tem que trabalhar, tem que atender pacientes, tem que ter aluno, tem que cuidar do filho, né? Então, como é que é a minha prática? Então, o Shikshanakrama é, você precisa fazer aquilo que é importante pra você hoje, o mínimo de tempo possível, mas com o máximo de eficiência. Então, por exemplo, hoje em dia, vou contar um pouquinho como é que é a minha prática pessoal, antes de eu dar minhas aulas, né? Eu acordo, me mexo um pouquinho na cama, e aí, eu tento reconhecer, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer, como é que eu tô? Então, por exemplo, se eu acordo num dia mais preguiçoso, sabe? Um dia que eu dormi meio mal e não tô tão disposto, eu tenho que fazer uma prática pra me despertar. Se eu acordo num dia muito agitado e meio disperso, eu tenho que fazer uma prática pra me segurar um pouco, me aterrar um pouco. Se eu acordei num dia com uma dor, eu tenho que fazer uma prática pra cuidar dessa dor, né? Então, aí eu vejo, eu tenho o quê? 15 minutos? Beleza. Então, em 15 minutos, eu falo ali, faço quatro, cinco, seis asanas que me tiram do ponto onde eu tô e me levam pro ponto onde eu quero estar, que é de estabilidade. E aí, toca a vida. Não precisa necessariamente abrir tapetinho, acender incenso, fazer uma oração pra Ganesha, porque não tem tempo, às vezes. Isso, muitas vezes, acaba afastando a pessoa de uma prática que realmente vai fazer bem pra ela porque ela tá presa dentro de uma ideia de formato. E essa prática Shikshanakrama, é justamente essa noção de que, cara, nesse momento da vida eu não tenho muito tempo pra perder, não. Eu preciso ser muito objetivo com o que eu preciso, né? Então, aí, vale você já ter uma observação, um certo conhecimento das técnicas e do funcionamento do seu corpo, que foi adquirido nas fases anteriores, pra você agora poder ter um certo discernimento, uma capacidade de escolha objetiva pra que eu possa, de fato, fazer o que eu preciso fazer ali, na hora. Sabe? E aí, toca a vida. Aí, depois, tem um outro tipo de prática que a gente chama de Adhyatmikakrama, que aí já seriam as práticas, vamos dizer assim, pros aposentados, entre aspas, né? A pessoa que, agora, já não tem mais essa rotina corrida que a gente tem. Ela já tem mais tempo, mas ela não tem aquele corpo lá do moleque, do jovem. Então, agora, ela vai fazer práticas muito mais internas, muito mais introspectivas, de uma investigação muito mais profunda sobre o funcionamento da mente, sobre os seus padrões, sobre a manipulação das energias, tá? Então, ela já é uma prática bem mais introspectiva. E aí, tem outros dois tipos de prática, só pra fechar essa ideia dos kramas, né? Ou seja, dos tipos de prática. Uma delas é o que a gente chama de Shaktikrama. E Shaktikrama é a prática desses Hatha Yogis aí. É a prática pra quem dedica a vida pra esse rolê, né? E aí, a pessoa vai fazer práticas muito intensas e muito, vamos dizer assim, específicas e avançadas, porque ele resolveu dedicar a vida pra isso. Então, nem eu que sou professor de yoga dedico a vida pra essas práticas como essa pessoa, né? Que se isolou da sociedade. E por último, tem o que a gente chama de Chikitsakrama e que é justamente uma prática terapêutica. Ou seja, tô com dor na coluna, então vou fazer Chikitsakrama, vamos cuidar dessa coluna aí. Entendeu? Então, basicamente, quando a gente vai pensar em como eu trago a prática de yoga, principalmente a prática de asana, né? Ou seja, das posturas pro meu dia a dia, a gente tem que levar em consideração essas coisas, né? O que os textos descrevem, o que deve ser levado em consideração, são dois aspectos, Varna e Ashrama. Varna é a ocupação da pessoa, né? O que essa pessoa faz durante o dia inteiro? Porque, por exemplo, se eu vou pensar numa prática, agora eu como professor, se eu vou pensar numa prática pra um jogador de futebol, ela tem que ser diferente de quando eu faço uma prática pra um médico, que fica o dia inteiro sentado prescrevendo coisas ali. E que vai ter que ser completamente diferente do que um pra um jardineiro, né? Porque cada um deles passa o dia fazendo coisas diferentes. Então, eu preciso identificar o que essa pessoa faz ao longo do dia pra que eu possa desenhar uma prática direcionada pra ela, né? E a outra coisa, o conceito de Ashrama, é o conceito de qual é a fase da vida dessa pessoa, né? Justamente pelo que a gente acabou de falar. Uma criança vai precisar de uma prática diferente de um adulto, chefe de família ou mãe de família, que é muito diferente de uma prática de um aposentado, né? Então, a gente sempre tem que levar a consideração essas duas coisas. Só que como é que a gente vê as práticas hoje em dia? Vai todo mundo pra mesma sala e faz a mesma prática do mesmo jeito. E aí, delicado pra canal. Muito interessante. Muito legal. Nossa, você fez um resumo, dá pra gente fazer um corte aqui de uma introdução ao yoga, né? Foi muito bom mesmo. Obrigado, que bom. Vocês tenham aproveitado aí, pessoal, porque realmente foi uma síntese muito clara, né? O pita tá em dia aí, né? O evento fogo tá digerindo bem, assim, tá tum, 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 uma simetria. Mas é interessante mesmo, né? E tem que tomar um cuidado, assim, eu gosto que você traz com humor, né? E com alegria vai falando, mas tem um lugar que a gente tem que ter uma certa atenção, porque eu vejo, assim, pra mim, o que mais me chama atenção, mais do que a parte física, é a parte dos pranayamas, né? Que as pessoas entram numa sala, fazem uns asanas, e aí, de repente, todo mundo sempre vamos fazer pranayama. Aí faz aqueles pranayamas com uma retenção longa, uma pessoa com a mente biruta, cheia de problema, e pega o prana e comprime dentro do corpo. Aí a mente espana, né? Aí a pessoa sai, nossa, que aula incrível, sai com a mente pior ainda, né? Sai alucinada. Gente, tá o professor... Fala, não, não era pra ter feito a retenção de ar nessa mente, pelo amor de Deus. Você vai espanar, assim. Primeiro precisa alinhar o fluxo de prana, né? Abrir os canais, equilibrar o vata, pra depois lentamente começar a fazer uma retenção pra direcionar esse prana. E aí, de repente, estão pessoas, assim, birutíssimas, porque é isso, roleto, família, casadas, tem que... Aí chega lá, prana aí, ó. Nossa, panela de pressão vai explodir. Exatamente. Vai errado isso. Eu vejo que um dos grandes riscos, assim, é muito mais emocional e mental, né? De pegar essas emoções e aprofundar nos tecidos, ao invés de soltar com o fluxo de prana, empurrar essas emoções mais pra dentro do que... Até a parte do yoga, asana, tudo bem, a pessoa machuca, machuca o joelho, mas... Exato. Vai no copedista, enfim. Mas a parte emocional e mental é... Eu vejo que muitas vezes pode ser cruel. É a sua... Eu queria entender assim, né? Eu queria te fazer uma pergunta bem de revista agora. Revista Caras. Professor Caio, qual prática você sugeriria pra uma pessoa fazer pra melhorar o seu estado emocional? Pra aliviar um pouco o sofrimento da encarnação, né? Da matéria. E você fala assim, ó, pessoal, isso vocês podem fazer todos os dias que tá liberado o vovô, a vovó, a criança, o adolescente, o Andrés. Então, isso é ótimo, tá? Porque só dando uma introdução até a ideia de eu chegar aqui na pergunta. A primeira coisa que a gente vai ver quando, por exemplo, o Sutra 27 do segundo capítulo do Yoga Sutra, Patanj, ele propõe a pedagogia do yoga, né? Em que a primeira coisa que eu deveria fazer é reconhecer como eu tô. Antes de você fazer qualquer técnica, eu deveria reconhecer como eu tô, né? Então, por exemplo, o que que eu vejo muito hoje em dia? Só pra introduzir essa resposta. Hoje em dia, eu vejo uma pessoa que ela é muito agitada, muito solta, ela vai procurar uma prática que é muito agitada e muito solta. E, por exemplo, o Ayurveda, assim como o Yoga, entende isso bem. Se uma pessoa já tem em excesso uma coisa e ela bota mais dessa coisa, isso vai agravar, né? Então, uma pessoa que é muito agitada, muito solta, ela vai procurar uma prática de vinyasa flow e vai super fluir e movimentar ali. Só que isso vai só agravar o que ela já tem em excesso. Enquanto uma pessoa muito preguiçosa, muito dura, muito lenta, ela vai procurar uma prática de yin yoga. Ela me bota numa posição aqui e me larga, me deixa aqui cinco minutos e ela vai agravar o que ela já tem em excesso. Então, as práticas, elas sempre deveriam vir para compensar aquilo que a gente tem em excesso. E como o Andréas falou, né? A gente está num mundo estimulante demais. Normalmente, assim, na dúvida você está estimulado. Na dúvida você está ansioso ou ansiosa. Adorei. Na dúvida é isso, né? E aí, o que a gente deveria buscar é primeiro pacificar, né? É muito parecido com a Ayurveda também. No yoga, a gente fala que a ordem dos acontecimentos é Xamana, Shodhana e Brahmana. Então, primeiro você pacifica, depois você limpa e só depois você estimula. A primeira coisa é sempre pacificar. E, por exemplo, agora, entrando na pergunta de fato, né? A respeito dos Pranayamas, que são as técnicas respiratórias, falando assim a grosso modo, né? Segundo diversos textos, segundo os textos de Hatha Yoga, segundo Yoga Sutra, segundo Yoga Arhasa, segundo Yoga Yagna Valkyar, vários textos mesmo, a gente sempre deveria começar a ensinar Pranayama pela exalação. Então, focar na exalação é o que eu acho que é seguro para qualquer pessoa em qualquer momento. Por quê? Quando você foca na exalação, primeiro, você está abrindo espaço. você está tirando aquele resíduo que já está velho dentro de você. Você começa a organizar a exalação que ajuda a relaxar. A maioria das pessoas tem muita tensão, tem muita atividade mental. A exalação ajuda a baixar um pouco o fluxo das atividades mentais, ajuda a relaxar um pouquinho a musculatura. Eu só deveria começar a treinar inspiração depois que eu deixar a minha exalação, como o Patanjali propõe no Sutra 50 do segundo capítulo, Dirgha e Sukshma, longa e sutil. Então, enquanto você ainda tem uma respiração meio errática, foca na exalação. Só a exalação. Inspira normal, não precisa segurar o ar nem com o pulmão cheio nem com o pulmão vazio, mas vai organizando a exalação, deixando ela cada vez mais longa, cada vez mais sutil, mais suave. Então, não precisa você movimentar uma grande quantidade de ar, mas a ideia é que você vá tentando cada vez mais alongar a sua exalação. Isso é o mais seguro de todos para qualquer pessoa a qualquer momento, principalmente no momento em que a gente vive. Só depois que eu tenho a minha exalação longa, organizada, suave, como se eu quase não sentisse o ar passando pelas minhas narinas, aí eu vou começar a cuidar da minha inalação. Aí eu começo a cuidar de como o ar está entrando, como eu estou me preenchendo, como que eu estou abrindo espaço para isso entrar. Porque normalmente a pessoa já está com o diafragma todo tenso, todo duro, abdômen travado, peito comprimido, e ela quer ficar empurrando o ar para dentro, então fica uma luta de pressão ali muito grande, e justamente por isso que a ideia é primeiro abre espaço, primeiro solta, solta. Aí agora, se tem espaço, entende como que você vai abrindo esse espaço, entende o fluxo do ar como vai entrando, entende essa jogada, para que você vá se preenchendo de maneira organizada, tirar a respiração do que Patanjali chama de shuasa para shuasa, que é uma respiração meio errática, para levar ela para dirghi sushma. Então você começa a ir para uma inspiração mais longa e mais suave também. Só depois disso, isso pode, às vezes, dependendo do praticante, pode durar anos. Então, só depois disso, você começa a cuidar das retenções. Só que hoje em dia, você vai em uma aula qualquer, o professor já fala, respiração quadrada, retém o mesmo tempo da tal. A pessoa está lá, meu irmão, com a mente super agitada já, vai ficar super agitada, vai ficar mais agitada ainda. Só que muitas vezes, o que acaba acontecendo? A pessoa acaba a prática e faz o quê? Shavasana. Aí é óbvio que você vai acabar a prática e falar, eu estou me sentindo ótimo. Claro, você acabou de fazer um relaxamento. Aí é mole, você pode sair para correr, vai dar uma relaxada depois. Aí você vai acordar e fala, nossa, como correr é bom. Correr pode ser ótimo, mas será que é bom para você? E o yoga está indo para esse lugar do bem-estar ao invés de ir para o lugar do aprimoramento, do autoconhecimento. Eu não sei se você responde. Bastante, bastante. Na verdade, o que a gente segue no Sida Yoga é que a primeira prática é o Dirga Swassa. Aprender a respirar profundo. E isso é um tempo grande para aprender a respirar profundamente. Para mim, foi um grande desafio aprender a respirar profundamente ao longo do dia. Não só na hora que eu estou sentado de olho fechado, mas quando eu estou trabalhando, quando eu estou atendendo, eu estou em Dirga Swassa. Criar esse funcionamento, né? Isso. Para o Ayurveda é muito importante. Aí eu vejo que vai se linkando o Ayurveda com o yoga porque, terapeuticamente, aprender a respirar, até quando a gente fala fisiologicamente, você aprender a equilibrar sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático através da respiração é um dos grandes desafios. Porque hoje as pessoas estão sistema nervoso autônomo simpático o dia inteiro, estressados, louco e fuga. Então, quando a gente aprende a controlar isso pela respiração profunda, a gente tem 80% do tratamento feito. Aí depois ajusta a alimentação, tira a Coca-Cola, põe ali umas leguminosas boas de molho, acabou. Mas o primeiro é a respiração profunda. É a nossa primeira nutrição. É isso. É a nossa primeira nutrição. É isso. E a gente vê que muitas pessoas que estão comendo super certinho, rígidas, comendo, só que não respira direito, de tão estressante que é a vida que tem que fazer tudo certinho, a pessoa não respira, tá quase embaixo d'água, né? A pessoa que respira assim. E aí fala, nossa, minha digestão é ruim, eu não tenho energia, eu fico cansado. Claro, mas eu como tão bem, eu como tudo orgânico. Você fala, não, mas não é assim. Tem que respirar, tem que respirar profundamente. Eu vejo que é uma grande revolução, né? A gente aprender a respirar em tempos de correria é uma revolução. Total. É um luxo, né? Eu vejo que hoje em dia é um luxo você conseguir respirar ao longo do dia, terminar o dia inteiro com o coração tranquilo. Eu falo, nossa, que luxo. Muda tudo. Muda tudo, né, André? Muda tudo. Que bom, querido. Adorei nosso papo. Um papo profundo, hein, gente? Nossa, fomos mais profundos do que eu imaginava. Que bom. Adorei. Adorei. Que bom. Ah, é um prazer conversar com você, te conhecer. Faremos outras. Prazer foi meu demais. Uma honra, uma honra mesmo. Ah, deixa eu aproveitar e responder essas... Tem duas perguntas aqui que eu acho que vale essa resposta. Quer dizer, uma delas, a outra eu vou passar pra você. Mas a ideia é que a Marcia Olavo perguntou. A ideia, então, é fazer aulas individuais? Sem dúvida, as aulas individuais são mais indicadas dentro dessa perspectiva que eu falei. Mas eu, por exemplo, eu dou aula em grupo. E qual é a minha ideia da aula em grupo? Eu acho que isso cabe bem aqui dentro do que a gente falou, né? A aula em grupo, eu sempre falo isso pros meus alunos. A aula em grupo, eu tô trazendo referências, ideias. Eu tô estimulando você entender melhor o seu corpo, entender melhor as sensações e as possibilidades de técnica pra que você possa fazer a sua prática pessoal de autorregulação sozinho, né? Então, pra mim, a minha prática em grupo que é importante e continua sendo importante, ela é uma prática de referência. Ela não deveria ser o seu sábio, a sua prática. Ela deveria ser uma prática em que você busca referências, ah, entendi, esse asana é legal, eu me senti assim, essa expiração aqui fez isso, fez aquilo comigo. Pra você, no seu dia a dia, ter capacidade de autorregulação, né? Mas, sem dúvida, uma prática com um professor que tem esse olhar, uma prática individualizada e que você, no dia da prática, conversa com o seu professor e você faz uma prática pra você, sem sombra de dúvida, se o professor tiver esse conhecimento, ela te leva pra outro nível, assim. Que era isso. Qual que era a segunda pergunta? A segunda é qual é o melhor óleo essencial pra essa inalação. Eu entendo zero de óleo essencial, não tinha óleo essencial no yoga. Não, não vamos usar óleo essencial, hein, gente? A gente vai fazer essa respiração sem óleo, sem nada. É uma respiração profunda, só a respiração, não é o de pegar o olhinho e respirar. Claro, você pode fazer isso. Se você estiver muito expressado, pegar um olhinho de lavanda e respirar, mas a gente está falando de uma respiração profunda normal. Com ar. Qual que é o melhor? É com ar mesmo. Exato. Trazer prana pra dentro do seu corpo. Uma coisa que é interessante que o meu professor sempre falava era respiração profunda, não é aquela respiração que a gente faz no pediatra, né? Respira profundo, você faz meio duro, meio bruto, né? Ele fala, é uma respiração que vem de um lugar profundo, de você entender o movimento de um lugar mais sutil e delicado lá dentro, né? Você entender de onde brota, de onde vai, pra onde vai, como sai, né? Então, quando o Andréas fala de uma respiração profunda, não é aquela respiração que o médico pede pra você fazer, não. Aquilo é uma respiração bruta, né? Mas a respiração profunda é uma respiração que você vai entendendo o movimento de expansão e retração do tórax, percebendo a inalação e a exalação acontecendo de uma maneira organizada, né? E aí sim, a gente começa a organizar o nosso dia. Que legal. Caio, a gente vai começar uma formação de Ayurveda em agosto, agora, uma formação presencial. A gente resolveu fazer essa forma paleolítica presencial, né? Até liguei pro Matheus, falou, dar uma formação que nem os aztecas faziam presencial. Ele deu risada, né? Ao vivo, um final de semana por mês. Seria muito legal se você viesse um dia dar uma aula lá. Com certeza. Vai ser um grande... Em São Paulo, né? Não sei. Você tá no Rio de Janeiro. Eu tô em Paraty. Ah, você mora em Paraty também. Não, eu e o Matheus a gente morava... A gente mora junto, né? Na verdade, o Matheus se mudou agora, duas semanas atrás. Mas eu moro na mesma casa. O quarto do Matheus era aqui, a parede atrás aqui. Que legal, que legal. Ah, somos vizinhos, então. Porque a gente mora em Ubatuba. Ah, então super. Somos super vizinhos. Vamos encontrar. É, vamos. Mas a formação é em São Paulo no final de semana por mês. E aí seria legal se viesse um dia dar uma prática pros alunos. Porque a gente sempre faz prática de yoga antes das alunas. Não, pra mim vai ser um prazer. A minha mãe mora em Louveira, que é a 40, 50 minutos de São Paulo. Então eu direto vou pra lá. Essa sexta, por exemplo, eu tô indo pra lá. Então pra mim é super gostoso. Eu adoro, assim. Vai ser uma grande honra. Que legal. Que legal. Vamos combinar. Então, gente, quem quiser estudar a Ayurveda como os aztecas faziam presencialmente, né? Assim, turminha pequena, fala com a gente que a gente tá montando a nossa turma. Quem sabe, né? Vai ser um prazer ter você lá dando uma aula. Que honra. Obrigado. rica dela. Obrigado. Obrigado, Caio. Prazer, querido. Obrigado pelo tempo, pela conversa. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Valeu, Caio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?